Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. CINERAL, o supremo som do amor. Supremo som do amor. CINERAL, o supremo som do amor. O som que conquistou o Pará. Tem alguém do leão aí? Tem alguém do leão aí? Tem alguém do Paissando aí? Cadê a galera do Remo? Só quem é do Remo aí? E a galera do Papão? Só quem tá solteiro, levanta a mão pra cima. Só quem tá solteiro aí, levanta a mão pra cima, Mujel. Cadê a garanda, sacramenta aí? Bora curtir! Bora dançar! É o som da mão! Vem dançar! Vem dançar! É o somoty, É a noite sta, é o som do jeito que eu me vou. Amigo Vaiu, você aqui vai para cima. Amigo Adriênio, o casal. O diabo é de tuba e já aqui com a gente, meu irmão. Vamo lá! Ei! Be my baby. Uh, never gonna lose your love Never, never gonna lose your love I play with me, I play with you My partner, o Atila O Atila velha guardas vai com a gente E aí Atila, vamos lá Meu parceiro, o café do Café Sound E aí Café Alô, Rex Como é que é, Rex Tem alguém do Leão aí Tem alguém do Pai Sandu aí Valeu aí, veja só mamãe, já com a gente Tava com o Michel Lá no Grão Pará Cadê o Porquinho? Cirineral E aí minha amiga Paula Silva Supremo Um abraço aí pro meu parceiro Scooby Viajoso Casal Light Tamo junto E a galera do Papão Cadê a galera do Leão aí? Só quem tá solteiro, levanta a mão pra cima Olha a gringa, chega a gente, olha a gringa Dá-lhe, Michel Olha o Boca de Juveiro com a gente Também um cara de balsa Olha o cara de balsa Tá com o Michel Tá curtindo o som da mão É japonês E aí, Sagramita! Três, dois, um, vai Amigo Paulo da GDB com a gente E aí, Paulo Aquele abraço, meu irmão Bora! Aquele abraço, meu irmão Já na área do Porquinho Aquele abraço, meu irmão Oh, 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 oh Aquele abraço, meu irmão Aquele abraço, meu irmão Aquele abraço, meu irmão Olha só quem tá solteiro, meu irmão Hoje é domingo, meu irmão Hoje é você quem tá sofrendo, amor Só quem tá sofrendo por amor vai cantar Hoje sou eu quem não te quer Só quem tá sofrendo O meu coração já tem um novo amor Quem sabe canta! Você pode fazer o que quiser E aí? Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, minha filha Que pena, amor Rádio da Pedreira Andréia 1 Que pena Que pena, amor É, meu irmão É, assim, ó Essa noite eu notei que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa Ligou a TV Alô, venida Eu ouvi você se enxurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Alô, cara de balsa Se estiver precisando de amigo Pra desabafar Se for alguma coisa comigo Vamos conversar Eu não tenho correr o perigo De um dia você me deixar A Susana Fofoqueira Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Ela já foi na casa dela Se for insegurança Tira do teu Trocou de roupa e tudo, meu irmão Até de novo Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa A gente não pode fugir disso A gente não pode fugir, né, cara A vida de todo mundo é assim É verdade E aí? Tudo bem Vai ser melhor só Oi Bora tomar uma gelada, meu irmão Não era só comigo que você ficava Foi de junho alucinar Eu queria enxergar Nem se considerar Tudo isso é uma ilusão Ele é o seu patrão Ele é o seu patrão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa Se faz de bobo E aí, Monteiro O Heron do Planeta Show A vida Foge E explica Que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensei no amor Você fez a animadrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê Olha o abraço a Mari Modas Mari Modas direto de São Paulo E eu me respondo filmado Só no GPS pelo japonês E agora a gente não consegue dizer nada Além do quê Melhor eu ir Tchau Tchau Melhor o final Melhor a Alô, GDB E eu Para, Sasá, como é que é? Você pode melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Com você Assim, ó Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê Só vi desse jeito Nem sequer sabe Alô, pé de pano E aí, Marília Close E meu samba me ajuda na vida Passando esquecida Vou vivendo esta vida Do jeito que... Vem pra festa Quem sabe a mágoa que trago No peito quem me vê Só vi desse jeito Nem sequer sabe Da minha solidão Um abraço aí, galera A nossa patroa aí, Marimodas Ela vem de atacada e varejo É a melhor loja de cor assim, meu irmão Alô, Marimodas Onde é a terra do quarteiro Mas não vale da vida Se você não sabe Eu já passei Hoje o momento Esse sábado O danço não para Mas tudo mais hoje A tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que a vida Só vocês Só vocês Quero cantar esse samba Vem a teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoço e salada de fruta Suco de mama Uma moça era filha de honra Uma coisa lá que é com a batata corada Um vinho do pão Do jantar Olha o abraço, Gil, a Neide Vai dar de opção Vem aqui com o Michel, bora Gil Bola, Neide Tá no seu primo A loucheira da pedreira Cheio de bambuá Viste comer alguns doces confiados Opa Botou sal na batida de limão Banana pro pouco, moço pro gato Tadinho, cachorro, cacheta pro pato Tentou no chuveiro Tentou no chuveiro Tentou nos zapatos Não queria par Foi lá no curão Pegou Entrou na mão Do próprio irmão E quis te segurar Eu consegui te desamar Foi pra rua de novo Reclama o velório Pula na janela Chegou de fundo Eu pagou a tela Na tua viúva Mulher de favela Deu um beijo dela O bicho pegou A polícia chegou O povo levou A encana entrou E ela não tinha mais Reclama o velório Pula na janela Chegou de fundo Eu pagou a tela Deu um beijo pra ela Deu um beijo pra ela Olha que o bicho pegou A polícia chegou O povo levou A encana entrou E ela não tinha mais Reclama o velório Aquilo que era mulher Luiz Boa O show tem que continuar Agora Super DJ Michel Trazendo de volta O melhor do baile da saudade Aqui No Supremo Sombro Amor O amor O amor O amor O amor O amor O amor Pega da batida gostosa Deixa eu voltar assim Vai Três, dois, um Alô, Átila Sabe que você vai ligar Aqui Cadê a Suzana? Oh, baby, you'll leave me And I know Para Eduardo Para cima, Eduardo Super DJ Michelle Supremo som do amor Para recordar Alô, Madsou Até aí Amigo João Vito, GDP Alô, João Vito Solta este lado aqui, Madsou Solta aqui, ó Sei que as rosas vão florir Enfatizar e colorir Nossos sonhos de ilusão Meus caminhos e o meu sol Serão os seus Diga-me, JT, me aí logo Se você me ama, D Ah, vou te amar sem ti Amiga Paula Silva Céu e mão E aí, Paula Silva Abraço a você, mulher Nossos sonhos Tá no som, amor Tá no som, que ela dá valor Tudo certinho, Madsou Meus carinhos Corpo e beijos Eram Supremo Diga-me, JT, me aí logo Se você me ama, Fim Na virada, na virada Não vá sem me dizer Que eu sou seu amor Ou fale Alô, Buiú, como é que é, Buiú? Eu só preciso ouvir Cara de balsa, meu irmão A voz do seu coração Vem na vinheta dele aqui, ó Cara de balsa aí, JT Aí, Neto Olha o carão aí, ó Não vá sem me dizer O que o meu coração quer ouvir Cara de balsa Aqui, no Supremo Cineral O som do amor E você vai voltar Alô, porco! Não vá Nunca se vá Vem me abraçar Claudino da Bobulá Vem antes E aí, Claudino! Beijar Não vou deixar de te amar No eterno lua No eterno lua Com você vou ficar Vem dançar Não vá Sem me dizer Que esse amor é pra sempre Eu só preciso ouvir Eu só preciso ouvir Agarradinho Aqui no Sol, amor A voz do seu coração Não vá Não vá Nunca se vá Sem me abraçar 2, 1, vai Eu te amei Me entreguei Pega a Leviana De um jeito como Ninguém jamais se entregou Já tamo gravando o CD, viu? Amor igual ao meu Olha aqui, chegamos Um monte Contra As pixies Como eu te amo Ninguém vai te amar A Brendinha Raquel, olha Porque você Ontem pegou falta Ficava sussurrando Alô, pé de pano Mentira misturava Ele é só loura aí, ó E eu acreditava Na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria Olha a Rita Boda leve O rindo com a gente Boda Rita Pois apesar de tudo Eu sinto a sua falta Pegou falta, porquê Leviana Tá vacilando Estou com raiva de mim Porque você Me deixou Não sei o que fazer Perdi O meu Grande amor Coisas do coração Coisas do coração Estou com raiva de mim Meu parceiro Éris A Patrícia Porque Alô, Éris Você Me deixou Não sei o que O Luan e a Karina Perdi Toda barreira O meu Grande amor Olha o Guera O Guera e da Goxinha O meu coração E aí, Henrique Não sou Beijo pra tudo Está sofrendo muito Mara, Jardim! Tão carente de amor Coisas do coração Estou com raiva de mim Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Toma, Leiva! Não pude evitar Ela é sua mamãe! Adoro esse seu jeito de amar Sempre meu corpo Eu queria tanto que você Me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso Estrela Olha quem tá com a gente A Carla, moleca doida São Lá da Cabaná, Jornal, Carla Quis pra poder te falar Alô, Gil do Uber! Fala Sassana GDB, a Keila Que toque em ser Hoje é aniversário dela Da Keila Alô, Priscila O Paulo GDB Estou seguro Sem saber Aonde estáis Aqui é do nordestino Pra o nordino Fala aí, Jota! Te liga! Dinho Acho que tá na hora Ei! A linda não deu bola Oi! E por favor Põe a tua roupa É o som do amor Pra não sair Pelado de santo Aú, Aú Zé que dá salve a Cátia Aú, Aú, Aú Aú, Aú Bora! A turma me contou Que a tua mitula Só se amarra em Sabe quem canta isso aí? Pilota canta Caju e castanha, meu irmão Sim, ela é um tremendo sapo Aú, 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 Aú Aú, Aú Aú, Aú Aú, Aú Aú 3, 2, 1 Eu vou encontrar Mas faço a nave do amor No infinito E aonde ela for Por favor, meu amor Vem pra festa Aonde ela está Conte logo uma história E aí? Diz bicho Um papo legal Alô, Avenida Show E sem a praça Mora Eu quero é sempre mais E aí, Vermelhão Esse amor Nesse espaço É camarão Está indo longe De mais E bem mais rápido Do que meu próprio grito Eu quero é sempre mais Esse amor Nesse espaço Infinito Está indo longe De mais E bem mais rápido Oi Do que meu próprio grito Olha a volta A volta das patroas Aqui no Sineral O nosso som do amor Hoje Vem da show Sineral O supremo som do amor O som Que conquistou o Pará Vai Tudo que você presente Eu sou Bora Tira Não sei Não sabe que aqui é quatro Foi a saudade Cura do momento Em nossa casa Sineral Ei! Fora desse céu Cisento Eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava Eu andava Eu andava entristecida E te amava E aí, como é que é? Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Você chora Cara de balsa Fora desse impedimento A via Alguma coisa Sonha Cara de balsa Eu não troco esse desejo Ele falou Michel Eu andava Eu andava Eu andava Sei Que eu me entreguei A você Foi Foi por amor Fala, irmão A nossa amiga Fiamo Felipe Já curtiu o cinema Que eu te amei Botei você no meu caminho Sem destino Eu fui andando Eu fui por aí Sem rumo Sem futuro Sem passado Sem presente Eu Eu me envolvi Meu parceiro Anderson Olhão Estou preso a você É só o pité Mas entenda que foi Aí, Olhão Foi por amor Eu sei Olha a cara de balsa Sei Que eu me entreguei Meu parceiro Paulo Cheira A você Paulo Cheira Foi Foi por amor Eu sei A avenida A avenida show Socada Maxi Você te me fugiu Achando que a gente Não iria dar certo Mas estava bem perto Pra gente se entender Se envolver E procurar uma chance Pro nosso romance E aí, Olhão E aí, Olhão Então fugir de Vai pra cima, meu irmão Me deixou Sim Sem seu amor Por quê Por quê? E aí, japonês O que fazer Sem você Foi Foi por amor Eu sei E aí, japonês O que fazer Toma Toma Um abraço aí O Biblico Aí do Barracão da Saudade Lá de Sônia Tá com a gente Junto aí com o seu Claudio Assis Alô, tá vindo? Supremo Supremo Como é que é? Alô, Júlio Saudade Vem dançar Feel the breeze Deep on the inside Look you down Into your well If you can You'll see O que é? Tá aí o passarinho Lá Perdão Take a chance Like all dreamers I find no other way You don't To dream it Just live a day Don't say You'll pray For me now Save it Till the morning after No, don't say You'll pray For me now Save it Till the morning after Sumiu naquela festa Não deixou o recado Que desapareceu Oba Me livra a tua casa Cadê o Wallace com a gente A morena Que aconteceu Alô, Cláudia Segura Nossa canção tocou Amiga Priscila Joias Alô, Sassá DB O Paulo, a Driga Alô, GDB Aquela menininha Aqui Nada não Me livra Minha risa Vamos Bora aquela A Edna Bronze A mamãe da eleiva do amor Bora que é uma atrás da outra Hoje quando eu acordei E não vi você E aí, telho do amor Depois de uma noite de amor Triste acordar sozinho Olha o Carlinho Mais tarde Lá no lanche do Pio Lazul Meu irmão Para eu esquecer Rocker, rocker Que será de mim agora Se ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça Ouça Agora Nossa canção tocando Sei que Você vai lembrar Entre os que estavam Vai no chão Água não dá pra viver assim É doido, cara Só você me faz feliz Estamos de festa em rua Vivo louco por você Não deixe amor Eu sozinho assim E aí, Loura Pra onde vou Agora é leiva Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu vou ser Vai E me ame, meu amor E aí Tenho um coração O tempo todo Pensando em ti Só pensando em ti I love you Ei Tenho um coração Bate forte por uma paz Bate forte por alguém Que eu amo Mil danai O japonês do amor Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta É só que até hoje Aqui é a primeira vez Aqui Que a gente vai se tocar Canta Que a gente vai se tocar Uh, 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 uh As mulheres dão valor Cadê as mulheres solteiras Por que você fez assim Tá solteira, mulher Alô, Rafael Aí, papó Casa de show Avenida show Lotado Max Antigo remancho É o som da mão Você quebrou Canta mais alto Canta 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 Uh, uh, uh Cheio vou te esquecer Queria te conquistar Eu só queria te amar Labirinto aparecer Olha, sedutor Foi você quem me encantou Agora você Não liga pra mim Me faz não entender Que eu te quero E me amar Agora domingo tem Parque e show Cinerário e Robson Lembrou Vem chorar meu coração E eu não posso viver Mais assim A pensar em você Quero ver um som Fazendo sofrer Eu vou conseguir Encontrar outro amor E sei eu vou te esquecer Uh, 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 uh Toma Disse adeus Nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar Disse adeus E nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria Me deixar de ver E eu saí Correndo Alô Jorge, cachorrão Da rua E também Peraí Do JV Para Juliana Você é o meu homem E aí Juliana Não me deixe assim Uh, uh Não me deixe assim Jamais um outro homem Toma seu lugar Por que você não deixa Eu te explicar Que aquele cara Pega a mulher Pega o mulher Pega o meu Pega o meu Pega o meu Pega o meu Só você é o doido É o fim do mundo Por você Por você é o doido Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Filma, filma, filma Dá-lhe, Michel Alô DJ Michel Olha a cara de balsa Só poder te abraçar Você cara é do barreiro Muito bem Alô Erisson Meu amor Eu te dou Acho que eu vou jogar Aquela Fica, por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Olha pra mim Diz meu amor Você também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te liguei Eu senti na tua voz Um vibrato de dor Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Ah, 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 ah Dá-lhe, Michel Bora virar Já viramos A China é mulher Segura Sonei com você Pensando um dia te ver E aí, Fabrício O filho do Simão Lá do ponte da Miradina Alô, Simão, mais tarde lá, meu irmão A minha paixão É grande E aí, Simão foi aquele Que pegou a merenda No dia seguinte De toda maneira Quero você E aí, Crá-la Depois que apareceu Aquele outro rapaz Mas Só presta pó Minha tentativa Foi em vão Vão A minha loucura por você Ele é Ciclade Da mídia Mas Aqui Como tá doendo O meu coração Oh, oh Ei, ei E aí Trago flores Toma Trago rosas Meu amor Está aqui Trago flores Trago rosas Meu amor Essa galera do sindicato Sindicato da Dx com a gente Alô, passarinho Hoje é a noite Do meu bem As estrelas vão sorrir Comigo assim Não resisto Atenção, ampla metade Da placa do carro Da placa G FL 8G 7 e meia Vai dar um cheque rapidão Amiga Sueli A Chá aqui já na área Já por aqui Alô, avenida Aqui Hoje é a noite do meu bem Bora, porco As estrelas vão sorrir Olha a mulher aí, ó Alô, porco Olha a mulher aí, ó Nosso amor Nosso amor Não terá fim Nosso amor Nosso amor Não terá fim É saudade É sineral Sacramenta É assim, família Olha aí, ó Resolvi Cuidar melhor de mim Alô, Castro Pois você Gostou da sequência? Não sabe o que é Maracastro, como é que é, meu irmão? Desejei Ter o nino amanhecer Como é que é? Acordei Alô, avenida Numa solidão Ela precisa de amor, cara Preciso de amor Você não dá Preciso de calor Você não está Me diga como posso Eu passei no pé de pano Ele, o Guerra da Shiva Como é que é? Será que o meu beijinho Meu carinho Nada representam pra você Super DJ Michel Será que o calor Dos meus beijos Já não mata Sua sede Preciso de você Cara de balsa Quero ele Me abraçar Qual é a suar Na lua Não dá Qual é a suar Na lua Não dá Preciso de amor Você não dá Preciso de calor Você não está Me diga como posso Ser feliz Na vida Você foi o melhor Que eu sonhei E só desilusão Ele te ama Encontrei Se você já não quer O meu amor E aí Decida Alô Avenida Será que o meu carinho Meu benzinho Nada representa Um pravo Ei Bora Leiva Será que o meu beijos Já não mata Sua sede Preciso de você Mas eu lhe quero É aqui pra me abraçar Qual é a suar Na lua Não dá Qual é a suar Na lua Não dá Não dá Oi Oi É o som do amor Uma estrela lá no céu Faço tudo Tudo pra te ver Eu feliz Por você Faço tudo Tudo pra te ver Eu feliz É a Gimbromote E a baixina braba Tá aqui ó Quando eu estou sem graça E triste É porque você está distante Mas se você chega Muda tudo É só você dizer Que me ama Faço tudo Que você me pede Eu às vezes esqueço Até de mim Na verdade Tudo que eu É o som do amor É saber que você está Olha a gringa do leão Fiz Com você Alô gringa Eu faço tudo Tudo pra te ver Feliz Por você Eu faço tudo Tudo pra te ver Feliz Tem um monte de pedras Um galho de espinhos Um sacrifício danado Pra seguir meu Toma Uma saudade no peito Uma guitarra na mão Faltando alguém Pra encher Olha aí Boiô Meu coração Esse é o Cineral da Sacramento Não importa Saber quem sou Nem tampouco onde vou É tão difícil Seguir só Olha o Paulo Damos pra gente O Denis do Marajó Tá por aqui Aqui Jorge Cachorra Ele o meu dançarino Só no passado Vai A caminhada é longa Olha quem tá com a gente Aí mamute O patrão Bibico Lá de Soura e Marajó Passa sempre inveja de mim Galhada melhor Eu quero dar no Lá de Noveremo Cineral Lá no Sírio Papá Não importa Saber quem sou Nem tampouco Onde vou É tão difícil Seguir sozinho Sem ter ninguém Para fazer carinho É por isso que tu gosta É por isso que tu dá valor No Cineral Cineral Há quanto tempo Você já não está Mais dividindo Vocês comigo O homem lá de Soura e Papá Coisa de louco É o Marcelo Juno alucinado Seu padrão Um abraço Juno Desde cedo com o Michel Meu irmão Tamo junto Sabe que é nós Alô Juno Coisa de louco Aqui Você não sai E aí Eduardo Daqui a pouco Que ela Eduardo Coisa de louco Olha amiga Renê E a sua filha aí Dos madalados E aí Renê Andando na rua No meio de gente O Supremo Toda essa gente Parece você Onde? No Fiperamba Na lanchonete Todo lazer Me lembra você E a galera Dançando Coisa de louco Você não sai Da cabeça Coisa de louco Como você fez A minha cabeça Dá-lhe Michel É o show do amor Fim de primavera É quase verão Abandonou Olhando a natureza Tenho a ilusão Que o mundo é meu Eduardo e arroz O casal do amor O sol Tá por aqui Valeu Eu gosto de louco Eu gosto de louco No céu azul No céu azul No sol No sol Na terra E no mar Vai Bredinha Se posso ter Se posso ter você Tem minha ilusão Eu tenho Eu tenho mesmo É muito amor No coração No coração Gale DJ Michel Alô 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 Alisson Alô Patrícia Alô Luan Como é que é Se você soubesse Como estou sofrendo Passareira Se você soubesse Que E aí porco Vem tu vai me enraquecendo Olha o café sal Olha a sua esposa Dona Mária Tá aqui com a gente A Vila Tagajó Aqui Eu já fiz de tudo Que por ti Não posso esquecer Eu Se você soubesse Como estou vivendo Aniversário da Keila A mulher do Sassá Da Golgente Que a minha vida Já não vale nada Supremo Supremo Que culpa tenho eu De gostar De alguém que já Não quer nem me ver Eu já fiz de tudo Que por ti Não posso esquecer Olha 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 Eu estou chorando Mas sei que meu pranto Não vai parar Minha dor CINERAL Olha Eu queria tanto Lhe dizer baixinho Palavras lindas de amor Se você soubesse Como estou vivendo Se você soubesse Não vai parar Minha dor Olha Eu queria tanto Lhe dizer baixinho Fala Alô Mamute Para você recordar Ela viu da Nike Alô Japone E aí Guela Olha Ela tem um jeito de andar Sopra o vento Sopra o vento O cabelo esconde Sopra o vento Sopra o vento Alô Cardino Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou ler Mais tarde Mais tarde mulher Vinha contra o vento Na beira do mar Oi Ela vive só de alô e olhar Sopra o vento Sopra o vento E aí Pé de Bona Chama o sol E sabe que é nóis No ar Sopra o vento Sopra o vento Ela sempre jura Que talvez Um dia vai voltar Pro seu movimento Lento de chegar Música A enfermeira Roja Tá com o Michel A enfermeira Roja Aqui Fala Bidu da pedreira Bora Bidu Fiz uma canção Só pra lembrar Sopra o vento Sopra o vento Tudo que eu quero Está no ar Sopra o vento Sopra o vento Bora Carla Tem um segredo E vou dizer E aí camarão A me amar E como o vento Sabe inventar E aí E aí E aí Tá chegando o verão Quero te encontrar numa noite de luar Toma! No bar do parque para o velho marudal Sentindo o mesmo cheiro de amor no ar Me enquadra no dor do teu olhar A sobrevivência marcando presença Indigindo saudade Alô, Bibico! Lá do barracão da saudade de todos Tá no supremo! Tá no supremo! Vou pegar o mar No meio da multidão Tento falar Essa louca paixão Que me deixa cheio de desejos Olha essa mozinha e seu novo amor No peso Lá do Guamá, meu irmão Para, Carla! Alô, do Uber! Em pleno verão Sonhos contidos Os pecados já estão Os pecados já estão Tchau, 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 tchau A sobrevivência Marcando presença Na ausência Desta solidão Aê, Leib, você é sua mamãe Tá com a gente, obrigado Em pleno verão Sonhos contidos Dos pecados de adão Meu, meu Nicola sim, ali, Nicola Nicola sim, ali, Nicola Nicola sim, ali, Nicola Nicola sim, ali, Nicola Alô, tio Reggio, era e guarda Ampanza mi Ami samblé Yo te kassonger Bon moment passé Yo vina palé Du temps passé Pas ni raison Pou oublier tout ça Mais pas ni raison Pou zanpez pas danser Toma Vai Carla Vai Vai Alô, cheira Olha quem tá com a gente Nosso parceiro Cláudio Cláudio Varejeiro Olha o César dos Talibãs Alô, César Alô, porquinho Sal, sal, danse Dini, danse Dini, danse A zumbele Que pesisa Alô, Castro O Zó fez o quê? Fala, Cachão! Pra mim rezo, o que é do sal? Não é pra mim rezo, o Zó fez pra dançar. Sal, 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 sal. Tá é, meu irmão? Tá nessa, é? Ei! Bill da Nike, esse é considerado do DJ Michel. Japonês do amor, do Supremo. Tá aqui com a gente! Oi! Lá vem, calma, Boyu. A gente é cedo aí. É isso aí. É isso aí, eu vou te... Eu vou te agradecer. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Música Música Alô Claudino da Pambula, Chamosina Tá com a gente aí, meu irmão Alô Claudino Música Prima Lelê Bora Música 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 Aqui é Sineral, meu amor CINERAL Supremo som do amor Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Chega a hora do baile Este seu jeito de me abraçar Chega a hora do baile Este seu jeito de olhar Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você E canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver E aí Gil É por você E canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Alô Mike Aconteça Alô Raquel Cadê ele Raquel Cada dia que passar Olha ontem Ainda muito mais A gente conta Meu amor É por você Fala cagueta Que canto Vou cair pra festa Ele tava com a filha dele Mas ele fugiu É só 18 É por você E canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Amiga Suelen O charque liberado é o Lu Suelen Vou virar contra mim Aqui Aconteça Seja mal que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais E o amor Seu amor É por você E canto É o baile do amor chegando Na sacramento Olha No fundo do espelho Onde você se vê Alô cachorrão Há uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Que ela tem no olhar Mulher Aproveita e solta Solte a menina Que ainda existe em você Solta Sorria pra vida Qual é, Luan? Comece a viver Remista A sua história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela Ali, Luan, manda um abraço aí pro seu primo O Boca de Chuveira É o principal Aqui Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Bora Vai Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Olha a bolanagem do Barreiro Você pode Paga o Michel Obrigado, bolanagem Livre no espaço E Ou ficar presa no chão E ela E sempre só E aí, Max A Suzana tá aí? A Suzana? Cadê tu, Suzana? Tá ali na retaguarda Só passando o banco Solte a menina E aí, Lelê? Que ainda existe em você Ei! Bora, Guedes Sorria pra final Carreira solo, Guedes? E recomece a viver De rocha Você pode cantar Como esse pássaro Olha o Jack, moleque doido Olha o Jack Você pode Nunca na quadra vir Como esse sol Ei! Você pode voar Livre no espaço Ou ficar presa no chão E sempre só E sempre só Você pode cantar É assim, ó Eu sabia que a paixão ia passar Mas o amor era pra sempre Não havia com o que se preocupar A gente quer abraçar com carinho Tudo era o que ser O nosso velho é guarda farofa Alô, farofa! Todo dia era maior nosso prazer Aqui! De viver cada cidade Você era quase eu e eu E aí, Biajona E nós dois donos do mundo Aí, Biajona Nós vivemos muito além da emoção Tanta coisa boa existe pra lembrar Uma história escrita bem no coração Que o tempo não vai avançar E agora? Porque ninguém apaga um amor assim Quantas marcas ficaram Cadê o Castro, hein, meu irmão? E se agora o destino quer nos separar E aí, Patrícia? Não importa a distância Nada vai mudar E se um dia você ou eu achar alguém Que nos faça sentir uma nova paixão Paixão acaba E o amor não morre, não Para, Boiú! Para, Boiú! Cadê o Nato Jubá, né, irmão? Nós vivemos muito além da emoção Tanta coisa boa existe pra lembrar Uma história escrita bem no coração Que o tempo não vai avançar E o tempo não vai avançar Porque ninguém apaga um amor assim As marcas ficaram em você E aí! E se agora o destino quer nos separar Não importa a distância Nada vai mudar Mas o amor te gosta dessa aqui, hein Um dia você Grita, meu amor! O que nos faça sentir uma nova paixão O chão acaba E o amor não morre, não Paixão acaba Mas o amor não morre Por acaso eu sou filho daquela Que por acaso Meu pai me abraçou Esse é o Cinerá Por acaso eu sou filho Esse é o Michel, viu, Boiú? A quem por acaso mamãe se entregou O campeão da saudade Por acaso eu sou filho do branco Porque o negro não tinha valor Nem ao menos sou filho adotado Por um motivo de força menor Para, porco, pega ela, meu irmão Por acaso eu sou filho do rico Olha o olhão Porque o pobre morria Olha o olhão Dono te garante aí, olhão Por acaso eu sou filho do acaso Dono te garante, olhão De um velho caso comum de amor Aí é Juruna, Juluna Por acaso eu sou filho daquele Que tão somente me soube fazer Por acaso eu sou filho de um homem Um André considerado com a gente Um abraço do maluquinho E sozinho no mundo Eu vou tentando a vida levar Não sou culpado Ninguém é culpado Hoje eu só quero um sorriso ganhar Por acaso eu sou filho do rico Olha quem chegou aí, ó O Johnny da Laranja E morria de dor E aí, Johnny? Por acaso Ele, o DJ Luiz, o limpeza, meu irmão De um velho Ex-homem-aranha do pop saudável Por acaso eu sou filho daquele Que tão somente me soube fazer Por acaso eu sou filho de um homem Que simplesmente não quis me assumir E sozinho no mundo Eu vou tentando a vida levar Não sou culpado Ninguém é culpado Hoje eu só quero um sorriso ganhar Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Eu não quero lembrar Dos momentos tão tristes Sem sol, sem ninguém para amar O Guerra com a gente Meu grande amor pra você Sempre foi pouco demais Você tentou O Eriza Patrícia O casal considerado O fim compreendeu Todos querem você Mas amor de verdade Só o meu Todos querem você Mas amor de verdade Só o meu A vida é assim, ó A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver Que se aprende Pouco vale alguém Supremo Meu amor Vem Eu quero você O mundo é nosso Vamos viver E aí, Aluísio! Cadê ela? A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver Pouco demais Você tentou se encontrar E aí, Bidu! Mas por fim Qual é a transação, meu irmão? Todos querem você Dá-lhe, Michel! É assim que o Michel gosta de tocar A saudade original Alô, DJ Michel! Toma! Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você e pra mim Fiz sem asfalto Sem ambições Lá não tem guerra De rochas Tem só crianças Brincando e chamando por nós Vem! Vem pro som do amor! Vem ver comigo o amor Vem ver o céu Vem ver a flor Vem conhecer a flor Da vida Vem ver o sol Vem ver o sol Se for Vem ver comigo o amor Vem ver o sol Já vai se for Esqueça o mundo Esqueça a dor Vem se entregar Ao sol que vai se for Uma canção pra lembrar nós dois Uma razão pra não me esquecer O teu olhar de um olhar tão pouco Traz de volta o corpo Um coração com meu nome e o seu Em cada árvore você escreveu Me faz lembrar E aí, passarinho! Ser menina Traz de volta o tempo Oi! Oh, oh, yeah! Como é que é? Guardo desses bons momentos Discos, fotos, fotos muito E aí, Raquel! Ser... Nossas... Olha as minhas do charque liberado Como isso não você esquece Alô, Donaica! Alô, japonês! Ei! A saudade desse tempo É tão imensa que se faz presente Em histórias Em canções Para sempre Te... Te... Alô, Papito! Te... Eu mando um abraço pra ti O passarinho, viu? Oh, 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 oh... Te... Te... Oh, 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 oh. Te... 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 Nós dois, uma razão pra não me esquecer O teu olhar de um olhar tão puro Traz de volta o tempo, outro corpo, yeah Um coração com meu nome, o seu Em cada árvore você escreveu Me faz lembrar de você, menina Traz de volta o tempo, outro corpo, yeah Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fatos E aí, Avenida Show! Ser nós, amigas por ciúmes, não posso esquecer A saudade desse tempo é tão imensa que se presente História em canções para sempre Dá-lhe, Michel! Essa é a Gela E aí, Gela Tu lembra dela, né, Gela? Alô, sacramenta! Vejo em ti a paz que eu perdi Olha-me pra mim poder sorrir Sei que só com teus carinhos Posso esquecer o que sofri Descobri que tu nasceu pra mim Só a ti eu quero ver Eu vi Desta vez você feliz Passarei Ouça Me anota ali Tu te faz de égua Vem dançar Olha aí o olhão Meu parceiro olhão, papai Não me faças mais sofrer Alô, cheira! Só vivo pra te querer Tá no setor ele, mamontinho Tá na inveja Não te esqueças mais de mim Vem, vem Vem, minha Nathalie É, mamontinho Tá espalhado Oxê Não me faças mais sofrer Alô, Mads, o show! Cadê o Chico? Tá por aí o Chico Não te esqueças mais de mim Alô, Mads, o show! Vem, vem, minha Nathalie Você foi a brincadeira que virou Loucura Foi um caso passageiro que durou Mais tempo Égua Uma história que... Deixei que tu já tinha ido embora, olha A saudade Meu dançarino porquinho A mentira que acabou por se tornar Alô, cachorrão! Verdade Uma voz do cachorrão, hein, porquê? O problema é que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo que pude desistir de te ver Olha quem chegou, o Mamal E aí, Mamal Direto dos potentes aí Agora que te largaram, Mamal Eu preciso desse amor Fresco, é Feliz E pra viver Não esqueço de você Nem você de mim Olha quem chegou também, meu parceiro Carlos E nosso amor Os dançarinos, alô Carlos Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou afim Estou morrendo de saudade Toda noite Às nove horas mais ou menos Eu me sinto Alô, Patrícia! Naqueles braços tão pequenos Vai, Águia! Vai, Águia! Eu a vejo Ei! Usando apenas roupas íntimas E em meus anseios Só no fio, Águia! Me perco inteiro em trepaneio Olha, Moranguinho! Cada noite A vejo sempre mais bonita E aí, Moranguinho! E a minha ser Gostou dele? Por seu amor é infinita Eu fico parado em frente A vitrine Enquanto meu sonho e ilusão Não define Na calçada morrendo de amor Comparando assim O seu corpo com o corpo bonito De manequim Vamos lá! Passarinho! Ele, o cara da Shiva aí, ó! Vem dançar Toda noite Às nove horas mais ou menos Eu me sinto Naqueles braços tão pequenos Eu a vejo Usando apenas roupas íntimas Olha, o batedor do chumotete Olha, o batedor! Me perco inteiro em trepaneios Cada noite A vejo sempre mais bonita E a minha sede Por seu amor é infinita Super DJ Michel Eu fico parado em frente A vitrine Cadê ela, meu irmão? Cadê ela, meu irmão? Pedro Miranda Na calçada morrendo de amor Comparando assim Olha, o batedor do chumotete E seu corpo com o corpo bonito E aí, Nanda? Desse manequim É doido! Como é que é? De tanto correr pela vida sem humor Esqueci que Ela é viajou Só na ferida, porra De tanto querer ser em tudo primeiro Esqueci de viver Os detalhes pequenos DJ Michel De tanto brincar com os meus sentimentos Vivendo de aplausos Envolto em tudo Jorge Gachorrão Esse é velha guarda, meu irmão De tanto cantar Minhas canções ao vento Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto E aí, Maxi? Esqueci de viver Esqueci de viver Johnny da Laranja Ele e o cachorrão Esqueci de viver Bora do Uber Esqueci de viver E aí, Maxi? É isso aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto